O Comércio Parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você, o amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real que pra nós era um sonho Chamam isso de destino eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como for Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Pra um querer que parecia proibido Te cuidei Chamam isso de amor eu também acho Mas seja como for Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Tchau